Bom, para Ribeirão Pires e para a programação festiva do ABC todo, vai ser muito importante esse momento que a gente consolida o calendário anual e já de 2024 da cidade de Ribeirão Pires. Isso facilita toda a nossa programação, todo o planejamento orçamentário, financeiro, como também ajuda os calendários festivos das outras cidades a não conflitar data ou até a gente regionalizar mesmo as principais datas que celebram como, por exemplo, o hip-hop exemplo de hoje. Eu chamo o calendário quase de insano, porque eu sou da área, tive a oportunidade de ser secretário em Ribeirão Pires, tive a oportunidade de participar da gestão cultural de São Caetano do Sul e eu confesso a vocês, eu nunca vi um calendário cultural tão intenso quanto da cidade de Ribeirão Pires. E é um investimento que a gente faz pesado no turismo cultural, de negócios, porque tudo vai gerar negócios, desde o nosso artesanato, a gastronomia da cidade. Há uma expectativa de crescimento muito forte com esse fomento cultural e de eventos em Ribeirão Pires. A preocupação nossa foi diversidade, atendimento a todas as faixas etárias e o foco sempre foi a família. Então, toda a programação que você tiver em mãos, você vai perceber isso nitidamente. Criamos festivais novos por ser uma instância turística e a Filipe provou mais essa veia literária cultural de Ribeirão, porque o turismo de Ribeirão vai ser construído em cima da cultura. Claro, toda a infraestrutura de cidade, vai ficar tudo muito legal, estamos em obras em todos os mirantes da cidade, Vila do Doce, o Paço Municipal vai ser uma grande praça cívica e ponto de cultura, mas a Filipe mostrou que nós podemos avançar o nosso layout para a rua. Então, nós vamos ter o Festival de Jazz e Chorinho, que é uma das grandes expectativas das novas, dos novos eventos para esse ano de 2023, que se repete em 2024. Vamos lá, o circuito religioso todo, todo o nosso circuito religioso está na programação, que é um circuito que a gente tem intensificado bastante, como é o circuito turístico de gastronomia, como é o circuito turístico de serviços e empreendimentos, que é muito legal de indústria. Estamos na véspera do Festival de Chocolate, que é a cereja do bolo do calendário. E eu falo sempre o seguinte, falei, olha, esse calendário está tão intenso que muitas festividades vão alcançar o sucesso que tem no Festival de Chocolate. Não é o Festival de Chocolate que se diminui pelo calendário. Pelo contrário, a gente é que eleva o nível cultural de ficar de igual para igual com o Festival de Chocolate. Isso é muito bom para a cidade de Ribeirão.